Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Karine Brandão. A aula de hoje tem como tema sexualidade e suas dimensões. Para a gente começar essa aula, para eu dar boas-vindas a vocês, eu trago aí essa imagem de Irene Julie Corriere, que é filha de Marie Corriere e Pierre Corriere. Ela ganhou o Prêmio Nobel em Química, fazendo pesquisas de novos elementos radioativos, fornecendo grandes avanços para a medicina da época. E aí, então, a PRO inicia essa aula mostrando uma referência para nós, mulheres, da ciência, para que nós tenhamos noção de quem são essas mulheres nas ciências. Tá bom? Para a nossa aula de hoje, eu trago a música de Angela Corrô, que se chama Preciso Tanto. E ela diz o seguinte, eu quero na raça e no peito, você quer saber se é direito. Primeira vez você diz que é bom, mas não quer. Tenho medo de virar mulher, virar freguês. Assim não vai dar. A minha vontade é tão grande, não pode esperar. Preciso Tanto. E aí, Pró, o que essa música tem a ver com a sexualidade, com as suas dimensões, com essa aula de hoje? Então, a gente vai conversar um pouco mais, vai ter uma participação especial na aula de hoje. Tinha um professor, um outro professor daqui do município também. E a gente vai ver que a sexualidade tem diversas dimensões. É muito mais amplo do que a gente apenas falar sobre o sexo. E então, a gente precisa entender que todas essas nossas relações com o outro, com a gente mesmo, também implicam na nossa sexualidade. E aí, os objetivos da nossa aula de hoje são três. Primeiro, compreender os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. Segundo, compreender o corpo como espaço individual, que é o resultado de uma construção biológica, social e histórica. E selecionar argumentos que evidenciam, assim, múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva, ética. E a necessidade da gente respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem preconceitos, baseados nas diferenças de gênero. Agora, para a nossa aula, eu vou convidar o professor Celso Damasceno, que ele trabalha, né, e faz seu estudo sobre sexualidade e essa diversidade, né, e essas diversas dimensões da sexualidade, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Muitas vezes é um tabu, muitas vezes a gente pensa que não deve ser dito, e por conta desses tabus, a gente tem preconceitos, a gente cria barreiras, onde poderíamos estar construindo pontos, tá? Eu quero que vocês ouçam um pouquinho o professor agora, a aula que ele vai apresentar para nós, ele também é um professor daqui do município, do Céu de Santana, e eu desejo, então, uma boa aula com vocês. Mais tarde, eu vou. Olá, pessoal, boa tarde. Como a professora Karine falou, eu sou o professor Celso Damasceno, e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o que é sexualidade afinal. Eu sei que a professora Karine já, em outras aulas, ela já trabalhou um pouco sobre esse tema, por várias dimensões diferentes, né, então a ideia hoje é a gente trazer um pouco e refletir um pouco sobre o que é essa sexualidade, né, e essas outras dimensões que também fazem parte desse conceito, né. Só que aí, para começar, eu já lanço algumas perguntas para vocês refletirem um pouco em casa, né. Então, por exemplo, por que as pessoas se preocupam tanto com a nossa sexualidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que é tão difícil as pessoas aceitarem a sexualidade das outras, por exemplo? E mais ainda, né, outra pergunta. Quando foi que vocês descobriram a sexualidade de vocês? E que momento da vida da gente que a gente descobre a nossa sexualidade? Né, e aí, para começar pensando esses conceitos, né, o que é essa sexualidade que a gente tanto fala? Ela vai muito além do ato sexual em si, sabe? Não é só fazer sexo. Então, é um conjunto de experiências mesmo vividas por cada pessoa, né. E aí é mediado por vários valores, por ideias, por concepções culturais de cada pessoa. Né, e aí essa imagem aí que eu trouxe dá alguns exemplos de várias coisas, vários conceitos que podemos relacionar com a sexualidade, né, que é o sexo em si, orientação sexual, né, relacionamentos, amor, afeto, a personalidade individual, a identidade de gênero, né, as experiências vividas, como eu falei, a forma como nós nos enxergamos, né, a imagem corporal que temos de si mesmo e também das outras pessoas, tudo isso faz parte da sexualidade, né. E aí a gente parte para um outro conceito que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, o que é essa tão falada diversidade sexual que a gente vê na mídia, a gente vê na internet, a gente vê em livros e por aí vai. Nessa diversidade, são as infinitas formas que cada pessoa pode vivenciar e expressar a sua sexualidade, né, e ela surge a partir de quatro elementos básicos. Sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e a expressão de gênero. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, vamos tentar entender isso melhor, pode ser? Eu trouxe essa imagem aí que fala um pouquinho de cada um desses quatro elementos, é para a gente entender de uma vez por todas o que é que significa, o que é que faz parte, o que é que compõe essa diversidade sexual, pode ser? Então a primeira aí, logo em cima, tem identidade de gênero, que é a forma como você pensa a respeito de si mesmo, né, como você se enxerga, né, claro que é a partir do que a sociedade também mostra para a gente, né, mas como você pensa a respeito de si. E aí coloquei três nomes básicos, né, que seria, a minha identidade de gênero é de uma mulher, é de um homem, ou é de uma pessoa transgênero, né, que vai além de ser mulher ou de ser só homem, né, esse é o conceito mais básico de identidade de gênero. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouquinho. Esse segundo conceito, esse segundo elemento que compõe essa diversidade sexual é a orientação afetiva sexual, que é em relação a quem você fisicamente e emocionalmente se sente atraído. E aí eu coloquei três básicos também. Né, que é uma pessoa heterossexual, uma pessoa bissexual ou uma pessoa homossexual. Né, heterossexual é quando eu me atraio fisicamente ou emocionalmente por alguém que faz parte, que é do sexo oposto, homossexual do mesmo sexo que eu ou bissexual de ambos os sexos. Claro que vocês já devem ter visto na internet vários outros nomes, né, é pansexual, demissexual, assexual e por aí vai. Isso é muita coisa, não vai dar pra gente trabalhar na aula de hoje. Né? Mas, se vocês tiverem interesse, não custa nada pesquisar um pouquinho, tem um monte de vida bacana na internet, tem um monte de coisa que pode esclarecer um pouco mais sobre isso aí. Esse terceiro elemento seria o sexo biológico, que são as características físicas, como o órgão sexual, os hormônios, os cromossomos, nossa parte biológica, que divide a gente, né, diferencia a gente em três termos básicos. Fêmea, macho ou intersexual. Vocês vão ver que eu risquei aí um nome embaixo, que é chamado hermafrodita. Por que que é o risquei? Então, na verdade, esse termo hermafrodita, ele não é utilizado mais atualmente. Né? Então, ao invés da gente falar hermafrodita, nós falamos que aquela pessoa, ela é intersexual. Quando, por algum motivo, né, no desenvolvimento dela, às vezes até na barriga, né, no desenvolvimento embrionário dela, foram, se desenvolveram características de uma fêmea e de um macho no mesmo corpo, né, na mesma, do mesmo ser humano, né, e é por isso a pessoa é intersexual. E esse quarto termo, que seria a expressão de gênero, que é como você demonstra o seu gênero através da sua forma de agir, sua forma de se vestir, sua forma de interagir com o mundo, né, com as pessoas ao seu redor. E aí eu coloquei três termos também, muito simples, que é o feminino, masculino e o andrógino. né, que não é necessariamente uma pessoa intersexual, como eu falei acima, né, mas é uma pessoa que ela, quando ela se veste, né, a forma como ela age no dia a dia, ela apresenta características femininas e masculinas juntas, né, num corpo só. Tanto que, às vezes, as pessoas andróginas, a gente, é, muita gente pode ficar meio na dúvida, ah, é um homem, é uma mulher, né, como que ela se porta? é justamente uma pessoa andrógina que apresenta características femininas e masculinas, beleza? E aí, dando continuidade, eu peguei um desses quatro conceitos, desses quatro elementos da diversidade sexual, pra falar um pouquinho mais, que é a identidade de gênero, que é uma coisa que a gente fala muito atualmente, a gente ouve muito atualmente, né, que na verdade, é o que eu falei antes, né, é a concepção que a pessoa tem sobre si mesma, no mundo, né, como ela se enxerga no mundo. E essa identidade de gênero, na verdade, ela começa a ser influenciada desde lá da barriga da mãe, né, desde quando, como eu coloquei nessa figura aí, né, uma pessoa perguntando, já sabe o que é? Normalmente a gente diz, ah, é um menino, é uma menina, essa moça aí respondeu, é um ser humano, né, porque ainda não sabe como essa pessoa vai se identificar com o que ela foi enxergar no mundo, né, e isso que é a identidade de gênero, nós somos influenciados socialmente desde muito novos, né, a agir, a se comportar de certa forma, né, quando nós, à medida que vamos crescendo, se nós nos identificamos de acordo com o que foram nos ensinando, né, somos uma pessoa cisgênero, né, que é homem, mulher e tal, mas quando não nos identificamos, com esse conjunto de normas, de regras que as pessoas, que os nossos pais, os familiares, nos ensinaram desde pequeno, né, nós somos pessoas transgênero, né, e aí lembrando, né, que gênero, que a gente sempre fala, é uma construção cultural, se formos perceber, em várias outras sociedades, em vários outros grupos culturais, pelo mundo inteiro, a forma de enxergar o gênero, é completamente diferente, né, então, por isso, essa perspectiva de que o gênero, ele é construído culturalmente, né, e aí, basicamente, essa construção, ela se baseia em dois conceitos, né, em dois, dois tipos, na verdade, de gênero, o que faz a gente pensar no binarismo de gênero, ou você só pode ser homem, ou você só pode ser mulher, mas, obviamente, se a gente for parar para pensar na sociedade atual, né, não existe só isso de binariedade, né, tem muita gente muito diferente uma das outras, e a gente precisa começar a refletir, o quanto isso também é importante, né, nós temos a nossa própria identidade, né, e aí, esse conceito de identidade de gênero, faz a gente pensar em outro termo, que talvez, que só pela imagem, você já deve imaginar o que seria, que seriam os papéis de gênero, são normas, né, da sociedade, que, que dizem o que é que precisamos fazer, para poder ser considerado um homem, ou mulher, então, nessa figurinha aí, já dá para ver, né, que as pessoas costumam dizer, ah, o homem, ele gosta de trabalhar, ele gosta de jogar videogame, ele gosta de boliche, de carro, de avião, de academia, né, ele tem mais habilidade nas áreas de mecânica, por exemplo, né, pescar, por exemplo, e por aí vai, já a mulher não, né, ela gosta mais de maquiagem, né, ela é mais emocional, mais apaixonada, né, ela gosta mais de doce, ela tem, pela sociedade, isso que eu estou falando, né, então, pela sociedade, a mulher, ela, ela sonha em casar, né, ela gosta de profissões da área da saúde, ela sonha em ter filho, e por aí vai, mas se a gente for parar para pensar na sociedade, não é isso que acontece sempre, né, obviamente que somos pessoas diferentes, e isso tudo aí se mistura no meio dessa coisa toda, né, então, como eu falei antes, o papel de gênero é um conjunto de regras e normas, para que as pessoas se adequem, para ser considerado, ou um homem, ou uma mulher, e isso se reflete em várias frases, como as que eu coloquei aí, né, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, homens têm que trabalhar, mulheres têm que cuidar da casa, homens não podem nem mostrar emoção, as mulheres sim, e isso reflete uma série de questões, pessoais, né, do desenvolvimento de cada um, né, então eu coloquei esses números aí, só para a gente ter uma ideia do quanto, essas frases que a gente ouve diariamente, refletem diretamente quem nós vamos ser, né, então, por exemplo, né, 77% dos homens, se preocupam mesmo com a aparência, né, em se cuidar, cuidar da pele, né, mas eles não falam sobre isso, por quê? porque começam a dizer, ah, não, mas quem cuida da aparência é mulher, o homem não liga para essas coisas, né, essa imagem aí do meio, né, se o homem ele é um pouco diferente, se o garoto ele é um pouco diferente do que o papel de gênero diz que ele deve ser, ah, parece mulher, chora com uma mulher, né, seja homem, ah, que gay, né, e aí outros apelidos, né, menininha, bebezão, bichinha, covarde, filhinho da mamãe, e por aí vai, todas essas coisas no desenvolvimento da gente, quando a gente vai ouvindo, isso reflete em quem vamos ser, né, de que forma vamos agir na sociedade, né, por exemplo, 56,5% dos homens gostariam de ter uma relação mais próxima com os amigos, né, expressar mais afeto, né, abraçar mais, falar mais sobre seus sentimentos, as dúvidas que tem nos relacionamentos, mas pela sociedade, não, homem não pode falar sobre esse tipo de coisa, o que homem tem que fazer é resolver dentro de casa, isso é coisa para a mulher fazer, né, e a gente precisa começar a refletir sobre isso, porque, com o passar do tempo, né, a gente vai vendo quantos homens, aquela ideia de que há homens, tem que expressar agressividade, homem tem que ser fechado com sentimentos, né, isso só atrapalha nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, isso atrapalha na forma como a gente se enxerga, né, como a gente se vê no mundo, então eu trouxe esses números para a gente pensar um pouco sobre isso mesmo, né, sobre o quanto esse papel de gênero influencia, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida inteira, né, mas, beleza, eu falei sobre esses quatro elementos, estou falando um monte de nome diferente, né, e vocês devem estar se perguntando, mas professor, como que eu posso entender tudo isso, né, como que eu vou compreender esse monte de nome aí, esse monte de palavra que eu coloquei aí no fundo dessa imagem, né, como eu posso compreender isso, e para que eu vou aprender sobre tudo isso, né, então realmente precisamos falar sobre essa diversidade toda, né, todo dia é um nome diferente, todo dia é um nome que surge, na verdade precisamos sim, com certeza, porque tudo que é silenciado, tudo que é escondido, não é respeitado, né, então, quanto mais a sociedade tenta esconder, né, aquelas pessoas que são diferentes, mais sofrimento essas pessoas passam ao longo da vida, mais violência essas pessoas sofrem ao longo da vida, então sim, precisamos falar sobre essa diversidade, eu não preciso necessariamente, aprender sobre todos esses termos, sobre todas essas coisas, mas eu preciso minimamente reconhecer que existem pessoas que são diferentes de mim, né, que são diferentes, que vivem de uma forma diferente, né, que se enxergam de uma forma diferente, e qual o problema delas viverem assim, né, qual o problema delas vivenciarem a sexualidade delas de uma forma diferente da que a gente aprendeu, né, o que é mais importante é nós reconhecermos as diferenças e não vê-las mais como algo negativo, né, porque ela não influencia diretamente na minha vida, né, eu tenho a minha sexualidade, a minha identidade de gênero, né, a minha forma de expressar o meu gênero, e deixa lá o outro tem a forma dele de enxergar a identidade dele de gênero, né, a orientação afetiva ou sexual que aquela pessoa tem, né, então é importante a gente reconhecer que essas diferenças existem e que elas devem sim ser respeitadas, assim como nós gostaríamos de ser respeitados por ser quem somos, nós precisamos repetir isso também com as outras pessoas, né, e aí, para finalizar esse assunto, eu achei essa frase que eu acho muito, muito, muito bacana, assim, da gente entender por que essa diversidade ela é tão importante, né, no mundo que a gente está passando por um monte de sofrimento, um monte de coisa, né, então, no final de tudo, quando passamos a respeitar essa diversidade humana, né, essa diversidade sexual, no final de tudo, acabamos percebendo que o amor é bonito demais para ficar escondido no armário, né, então, que todo mundo seja realmente feliz, que a gente consiga viver na sociedade, que a gente pode se expressar realmente como nós somos, né, com a nossa identidade de gênero, com a nossa orientação afetiva sexual, né, que a gente conheça o nosso sexo biológico e a gente expressa o nosso gênero da melhor forma possível, pode ser? Então, muito obrigado pela aula de hoje, por ter compartilhado com vocês esse momento, obrigado a professora Karine, né, e até a próxima. Eu agradeço muito ao professor Celso pela sua aula, né, tirou algumas dúvidas da gente, a gente aprendeu um pouco mais, né, a gente começa a perceber que diversidade, ela é ampla e que a gente tem muito ainda a aprender e a gente já vem estudando sobre diversidade, a gente viu as diversidades biológicas e lembra quando a gente estudou isso, né, a gente viu que era um conceito muito amplo, porque a diversidade biológica ela parta não só do nosso físico, né, ela é uma diversidade que também implica na nossa sociedade, também implica nas nossas vidas, na nossa cultura, né, não apenas não apenas na questão da nossa relação com o outro, né, mas também da nossa relação com a gente livre. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar sempre é que nós precisamos viver em sociedade, para que a gente vive em sociedade e faça com que essa sociedade seja cada vez melhor, a gente precisa valorizar essa diversidade, que é isso que traz a riqueza, que é isso que traz a possibilidade de a gente ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, um bem-estar social maior. Então, o nosso trabalho enquanto professora e enquanto vocês, alunos, né, e o professor Celso também, é para a gente fazer essa construção de dias melhores, de momentos melhores, de aulas, que nós possamos, discutir mais, falar mais sobre os tabus, sobre o que nos mobiliza, para que a gente quebre essas barreiras e a gente construa pontos cada vez mais. Agora, então, para a gente resumir a nossa aula, né, e aí eu volto para o meu slide. Resumindo a nossa aula, então, nós vimos sobre sexualidade, que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um e é uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da nossa vida e que vai muito além do sexo, né, e nós vimos também um pouco sobre respeito à diversidade, né, que é essencial para a nossa sociedade, né, respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos sem preconceito baseado nas diferenças de gênero. No mais, agora é a sua vez para ter as atividades, estudar, de buscar mais, né, esses temas, esses conceitos, né, esses nomes diferentes, eu fico aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, ainda estamos em pandemia, né, e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Obrigada, tchau junto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto